E aí Regis, bom dia! Então eu vou mostrar pra você aqui como é que tu tem que fazer pra tu acessar o teu painel, né? Pra gerenciar os teus e-mails, tá? Então é o seguinte, no navegador, né? Aqui no navegador você vai digitar o endereço o teu site, tá? Que é regiscar, né? Automecanica.com.br Então depois do BR, você digita barra, ó, você digita barra e escreve webmail, assim, ó. Tá vendo? Webmail. Aí você dá enter, vai aparecer essa janela, né? Webmail. Aí aqui, insira seu endereço. Tá vendo? Você vai inserir o teu endereço, contato, arroba, né? Regiscar. E a tua senha. É a senha que eu te mandei aí, tá? Aí você dá login. E ele vai entrar No painel Que é esse painel aí, ó Tá vendo? Então aqui já tem alguns Alguns e-mails, né? De testes Já tem alguns e-mails de testes Aí você, por exemplo, esse aqui eu mandei quase agora Aqui é do formulário do site Você abre E aqui está O que foi registrado Foi colocado lá no formulário do site, tá? O nome, o e-mail, né? O assunto E a mensagem Então aqui é a caixa de entrada, né? Então todos os e-mails entram aqui É um painel Normal Como fosse o Hotmail Como fosse o Gmail Aqui, ó Criar Nova mensagem, ó Você clica aqui E aí você vai criar uma mensagem, né? Vai mandar Para Escreve o e-mail aqui O assunto E a mensagem Beleza? É muito fácil de usar Então você já tem aí Um e-mail Personalizado, né? Um e-mail profissional Beleza? Qualquer coisa nós estamos aí, tá? Um abraço